Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo BNT Sul. Voltei ao gabinete do prefeito José Otávio Germano para atualizar principalmente os pontos que nós mostramos quando ele completou 30 dias de governo à frente aqui da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Agradeço de primeiro o prefeito por nos receber. Vamos fazer uma espécie de tirateima aí, Zé. Pode ser? Pode ser, sim. Então tá, prefeito, lá no primeiro encontro que nós tivemos aqui, quando completou 30 dias de governo, anunciou que já tinha tomado o primeiro ato, que era o mais importante de compromisso de campanha, que era a licitação dos ônibus. Assinou uma ordem para que esse processo tivesse início e, naquela época, chegou a falar sobre 30 dias para que esse processo estivesse concluído. A gente, inclusive, vai mostrar essa declaração do prefeito lá naquela primeira entrevista. Ninguém tem mais pressa do que eu de colocar essa licitação na rua. É um compromisso meu de campanha que eu já cumpri a primeira parte no primeiro dia, no dia que tomei posse e eu acho que em 30 dias eu consigo colocar a licitação na rua. Passado esse período, o governo José Otávio Germano completa 100 dias neste sábado, neste final de semana. Qual é a atualização que a gente tem acerca desse processo? Primeiro, a minha alegria em poder te receber de novo aqui, receber vocês, na verdade, não é? TV Cachoeira é sempre tão importante na nossa cidade. Depois de 16 anos que os outros governos não conseguiram fazer a licitação do transporte coletivo, nós vamos conseguir fazer. Eu posso reafirmar hoje, quando nós estamos perto dos 100 dias, que não será no tempo que eu imaginava poder ser, um tempo mais curto, porque eu entendi que seria conveniente, isso eu não disse na primeira vez, que seria conveniente, por eu ser familiar da família proprietária do transporte coletivo cachoeirense, eu achei importantíssimo a vinda gratuita, isso que é importante. Estas consultorias são caríssimas, Thelma, e nós conseguimos, de graça, da nossa Universidade Federal de Santa Maria, através do Departamento de Transportes. E, além da parte técnica, me dá, pessoalmente falando, uma tranquilidade muito grande, à medida que sempre tem alguém que diga uma bobagem de que o José Otávio poderia favorecer, facilitar a transportes Nossa Senhora das Graças. A vinda da UFSM e as assinaturas do edital que serão incluídas dos professores da Universidade dão exatamente a tranquilidade ao prefeito e a segurança ao prefeito e a transparência à cidade tão necessária para que se saiba aquilo que eu já disse desde o primeiro dia. Eu não tenho nenhum compromisso com empresa nenhuma, nem com a Nossa Senhora das Graças e nem com nenhuma. O meu compromisso é com a cidade de Cativeira. Quanto tempo ainda para que essa licitação seja, como a gente diz popularmente, posta na rua? Eu acho que o tempo é difícil sempre dizer, mas eu cobro todo dia isso. Mas ainda neste semestre nós teremos condições de lançar o edital de licitação que poderá contar até com duas empresas fazendo parte ou não, a universidade que vai dizer, dentro da viabilidade econômica da cidade, mas ainda neste semestre nós teremos concluído o edital para licitar o transporte coletivo da cidade e do interior. E eu vou em 30 dias já pedir uma relação para o secretário da administração com a avaliação e vou colocar tudo em leilão direcionado ao FAPS. O FAPS, como a gente mostrou neste trecho aí da primeira entrevista que fizemos quando completou 30 dias de governo, era um dos primeiros temas abordados com uma proposta de venda de imóveis no município e a busca de 10 milhões de reais em aposentadorias que haviam sido mal pagas. Foi o termo que o senhor usou na época. Em que pé está isso? O FAPS está se encaminhando para a solução? Já tem esses imóveis postos à venda? Como é que ficou isso? Bem, a questão do FAPS, Thelma, é a mais sensível de todas, porque mexe com a vida das pessoas. Eu recebi uma dívida de 90 milhões de reais no FAPS. Esta dívida com as compensações previdenciárias a que tu te referiste, elas antes eram 10, hoje já são 20 milhões. Nós já conseguimos baixar a dívida para 70 milhões de reais. Eu já estou com a avaliação de quase todos os bens móveis e imóveis do município e a área urbana e a área do interior, a área rural. E resolvi incluir quase 40 carros da prefeitura, veículos, que não serviam para nada. Tem um número estimado, prefeito, de quantos imóveis devem ir ao leilão? São muitos imóveis. Eu posso te dizer a expectativa financeira. A gente acha, depende, claro, nós vamos dar condições para que o sujeito... Facilidade para... Para pagar, para comprar. Mas eu tenho uma esperança de que nós possamos juntar de 25 a 30 milhões de reais. E a partir daí, eu quero, aí sim, fazer o plano de reestruturação do plano de Seguridade Social do funcionário de Cativeiro. Aí entra uma eventual correção de contribuição previdenciária? Aí entra. Aí entra um monte de coisa. Porque ou nós fazemos essa mudança, ou eu vou fazer todo esse esforço que estou fazendo e amanhã, depois, sei lá quem vai ser prefeito, pode fazer tudo de novo. Porque é muito fácil de mandar parcelamento para a Câmara. Ou seja, as coisas estão andando muito bem e é uma questão de honra para mim resolver a questão do FAPS. Essa questão do leilão, por exemplo, que surgiu da minha cabeça, era uma coisa assim tradicional aqui na prefeitura. As duas, três pessoas se reuniam, vinham e pediam para o prefeito um pedaço de terra para fazer um campinho de futebol. E lá iam comodato por 10, 20, 30 anos. Tinha uma tradição de que o prefeito podia doar tudo em forma de comodato. Eu não dou nada para ninguém. Primeiro, porque não é meu. Eu não posso dar. Segundo, eu tenho que fazer dinheiro para o FAPS. No mês de março do ano passado, foi gasto um milhão e meio a mais do que nós gastamos no março desse ano. Aí as pessoas podem dizer, ah, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. Eu não sei. Eu sei que no meu governo, no mesmo período, março com março, nós gastamos em folha de pagamento, hora extra especialmente, um milhão e meio a menos. Gabriel Souza, que é meu amigo também, falei por telefone, e ele nos concedeu uma emenda de 170 mil para um castramóvel, que já vem direcionado, a emenda já é para o castramóvel. Ou seja, o castramóvel já está conseguido. Já tem um andamento aí da questão do castramóvel. O hospital segue como objetivo? O castramóvel já está conseguido, não é? São 100 mil reais que nós conseguimos junto com o deputado Gabriel Souza na Assembleia. 50 mil recursos nossos. O castramóvel já chega pronto. Tu falasse no hospital, é uma ideia que eu tenho, sim. Depois do castramóvel, buscar os recursos para construir um pequeno hospital, um modesto hospital para animais domésticos. Previsão desse castramóvel já está em Cachoeira, tem? Semestre. Até julho? Até julho. Não há um programa habitacional, e eu vou fazer, é uma das minhas prioridades, programas habitacionais que contemplem pessoas de baixa renda. O secretário de Indústria e Comércio chegou a anunciar na TV Cachoeira, informou aos repórteres que em abril seria lançado o programa Agora é Meu. Vai sair do papel? Tem alguma coisa já definida? Já foi feito o levantamento desse déficit habitacional? Não, esse projeto, ele me mostrou esse projeto, eu não gostei. Eu achei, é um projeto de legalização, né? De áreas que não estão regularizadas hoje. É um projeto que não chega a ser bem um projeto de habitação, porque não constrói casa nenhuma. O que eu quero é trazer para Cachoeira um programa nacional que existe, e tem áreas da prefeitura aqui que podem ser cedidas para isso, para a construção de casinhas que não necessitem o pagamento mensal por parte do dono. Existe disponibilidade, existe habilitação no governo federal para esse tipo de ação? Existe. Existe um programa que oferece o município à área e o governo federal à casa. Eu, pessoalmente, sou insatisfeito com a Corsã. Como gestor e como prefeito, eu não posso concordar com alguém que tem um contrato comigo com a prefeitura de Cachoeira e não cumpre com as suas obrigações. Quer dizer, alguma coisa eu tenho que fazer. O governo do estado já anunciou uma intenção de desestatizar a Corsã. Quando falamos aí, como foi mostrado, existia uma insatisfação total com o atendimento à Corsã em Cachoeira do Sul. Acho que eu sou o mais insatisfeito de todos, né? Essa desestatização muda o seu pensamento? Muda o plano? Acha que facilita as coisas? É, pode facilitar. Na campanha, tu lembra, eu falava muito nisso, que a Corsã... Eu não gostava do trabalho que a Corsã fazia em Cachoeira. Faz em Cachoeira. Nada contra os profissionais que lá estão, que são ótimos, mas pela falta de cumprimento dos contratos da Corsã com a cidade de Cachoeira. O pior, o mais importante para mim, a falta de responsabilidade social, humana, dos administradores da Corsã em descumprir algo que eles não poderiam descumprir, que é a universalização do saneamento do esgoto. Prefeito, tem essa insatisfação com a Corsã, mas o prefeito é a favor da desestatização, da privatização da Corsã? Eu quero ficar longe da Corsã. Eu chamei uma reunião do Comude para os próximos dias, porque eu também não vou tomar uma decisão sozinha. O Comude reúne todas as entidades importantes que têm voz em Cachoeira. E quero começar uma discussão, que eu não sei aonde vai acabar, mas eu não preciso da Corsã para nada. O presidente da Corsã me ligou me propondo isso, uma PPP da Corsã comigo. Aí eu digo, meu presidente, o senhor não me paga direto. Eu vou precisar do senhor para pegar dinheiro com o terceiro. Se eu lá, se esse dinheiro vai vir para cá, o senhor vai ficar no meio com o senhor aí. Não me interessa isso. Eu vou discutir com o Comude, setembro é o prazo de não cumprimento do contrato. E se eu tiver o apoio da cidade, das entidades, daqueles que representam setores, nada me custa romper o contrato com a Corsã e fazer uma licitação para empresas grandes assumirem aqui o serviço de água esgurada. Uma outra promessa de campanha se aproximando aí, ou pelo menos se encaminhando, que é o CAPSI. Na terça-feira vai ter uma reunião definitiva para a formação do CAPSI. Cachoeira se habilita no governo federal a receber um CAPSI? Já está fechado esse contrato? Não, está fechado. Nós estamos fechando o nosso, estamos formando o nosso CAPSI com psiquiatra, com psicólogo. Com isso montado, registrado, formalizado, nós estamos habilitados a buscar os recursos já para a implantação do CAPSI, que é 50 mil. Consegui 630 mil, uma emenda de bancada gaúcha, para a aquisição nós vamos ganhar, já pronta, já chega pronta, não somos nós que licitamos. Eles licitam lá e mandam a máquina, uma motoniveladora, uma patrola motoniveladora, 630 mil. Nós fizemos uma lei maravilhosa, que eu não sei nem se tu sabe, que é a lei do ITR. O retorno do ITR para investimentos no campo. Até hoje, o dinheiro do ITR ficava aqui com a Secretaria da Fazenda e não voltava para o campo. O produtor pagava e recebia um pouquinho, não recebia e não tinha direcionamento exclusivo. Destina esse recurso integralmente para ações, né? Exatamente, para o interior e a agricultura. E no que é investido a princípio, Zé? Aí eu vou buscar mais um recurso no Ministério da Agricultura e eu quero fazer uma licitação, Thelma, de uma empresa grande para que essa empresa cuide as estradas do interior. Vai terceirizar o serviço? Nós não temos máquinas para isso, não temos gente para isso. Nós temos 3 mil quilômetros de estrada. Quer dizer, então nós temos que ter uma empresa forte que faça o trabalho, que deixe as nossas estradas em extraordinárias condições para os produtores e os nossos funcionários vão fiscalizar e vão medir. Mediu, fez o trabalho, pagou. Mediu, não fez o trabalho, não pagou. Assim que vai funcionar. Nós vamos transformar as estradas do interior permanentemente, porque eu duvido que outro prefeito tire esse ITR da Secretaria do Interior. nós vamos deixar para sempre aí, Cachoeira, com estradas maravilhosas no interior, vicinais, pontes e pontilhões. Prefeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Por nos receber no final do mês para garantir essas informações. Depois do meu aniversário. Que dia é o aniversário, prefeito? 21 de abril. Então está aí, ó. Depois do dia 21, a gente volta para saber o que é que está acontecendo aqui, se mais novidades vão chegar, e com certeza sim, e vamos atualizando à medida que os fatos forem acontecendo aqui na Prefeitura Municipal. Obrigada, prefeito. TV Cachoeira tem um lugar especial no meu coração. Obrigada, prefeito, então. Luiz, é contigo.